Pergunta, tio Chico, você falou sobre as trocas de óleo e eu queria saber o que você acha da BMW fazer as revisões a cada 10 mil. Eles estão fazendo certo? Pierre, é uma coisa que Davi Alves sempre fala aqui e reforça. Não quer dizer que a revisão seja somente a troca de óleo. A BMW faz a revisão a cada 10 mil, mas as trocas de óleo devem ser feitas antes. Se a revisão é a cada 10 mil, não quer dizer que você vai trocar de óleo somente em 10 mil. Você vai trocar com 5. E aí, muitas vezes, a decisão é do proprietário. E é isso que a gente educa aqui. A gente tenta trazer essa informação. A gente tenta educar a galera de moto a poder preservar seus motores fazendo a troca antecipada. Não esperar a revisão a cada 10 mil. Trocar a cada 5. Ainda mais nas motos BMW que tem um óleo excelente. É um óleo sintético. Dependendo da moto, é óleo sintético. 100% sintético. É caro? É, mas faz parte. Então, se a revisão é a cada 10 mil, e aí eu não sei se a sua pergunta é uma pergunta capciosa, né? Para fazer pegadinha, para ver se estão fazendo certo ou não. Eu não estou... Quem sou eu para falar se está fazendo certo ou não? Mas eu, como proprietário de motos há muitos anos, eu nunca perdi nenhum motor. Eu nunca segui essas especificações. Mesmo que eu tenha um produto, um veículo zero, e dizia, só troca daqui a 10 mil. Eu nunca deixei para trocar em 10 mil. Eu sempre troquei antes. A troca de óleo sempre foi antecipada. Se uma montadora, fabricante, diz, ó, você só volta daqui a 10 mil quilômetros para trocar óleo. Negativo. Eu volto a 5 mil quilômetros, eu estou aí, para trocar óleo. A revisão pode ser daqui a 10 mil. Aquela revisão padrão deles, 10 mil, em garantia. Mas o óleo, eu troco a cada 5 mil. Na realidade, das minhas, eu troco a cada 3. Tá? Então, é a minha responsabilidade. Eu não transfiro. É a minha responsabilidade. Agora, quem quiser deixar para trocar os 10 mil, é problema de cada um. Mas eu tento orientar a todos aqui a fazer as trocas antecipadas. Por tudo que eu já expliquei. O óleo oxida depois de 6 meses, ele começa a oxidar. Na realidade, ele começa a oxidar quando você abre a tampinha. Mas ele começa a perder suas propriedades químicas de forma mais acentuada depois de 6 meses. Então, como é que você vai esperar 10 mil quilômetros ou um ano? Não existe isso. Tem que trocar antes. Porque o óleo está oxidando lá dentro do teu motor. E aí, você vai pagar 140 mil reais. Vou dar um exemplo. O BMW, R1250. 140 mil reais numa moto. Aí, faz uma economia de... Eu estou dando exemplo, tá, Pierre? Não estou dizendo que é isso. Que você está fazendo isso. Estou criando uma situação aqui. Você que eu digo, a pessoa genérica. Não é o Pierre. O caboclo paga 140 mil reais no R1250GS. Aí, ele fica fazendo economia de palito. Repito, não é o Pierre. Eu estou dizendo pessoa genérica. Aí, faz a economia de palito para fazer uma troca de óleo. Que vai custar, sei lá, mil reais. Porque para óleo sintético é caro, viu, gente? Uma garrafa de óleo sintético é cara. Aí, tem a mão de obra, porque tem que ser trocado lá na concessionária BMW. Esquece esse negócio e eu vou trocar lá no Tião. Não faz isso, não. Leva lá na BMW. Tem que trocar lá. Para não perder a garantia. Ah, mas ninguém vai saber. Não faz isso. Troca na BMW. Por quê? Porque a BMW, se é uma moto dessa, essa moto é toda cabriocárica, toda cheia das coisas lá, tudo. Se você levar na oficina do Tião, quando você levar lá na oficina, lá na revisão mesmo dos 10 mil, os caras vão ver, ó, você trocou óleo, botei em outro lugar, não foi? Aí você, não, não troquei. Ó, o sistema está dizendo que trocou óleo, sim. Porque eles têm um Red Can lá. O outro sistema está dizendo que você trocou, você vai perder a garantia. Porque BMW é o seguinte. BMW, eles não vão discutir com você. Se você fizer todas as revisões na concessionária, se quebrar uma peça, você disser, ó, meu irmão, quebrou. E isso não foi mau uso, não. Quebrou, quebrou. Eles não discutem. Dependendo da concessionária pode criar um problema, mas a motorra do Brasil não discute, não. Eles vão olhar o histórico, vão ver assim. Trocou tudo na concessionária, fez tudo lá na concessionária ou na rede autorizada, troca. Alemão, eu fui patrocinado por uma concessionária. Eu conversei com um garantista, o cara disse o seguinte. Alemão, não discute. Fez todas as revisões, está tudo batendo lá no sistema. Ele não discute. Se quebrou um cardan, se quebrou alguma coisa que é realmente, não foi erro por uso inadequado, ele troca. Ele não discute. Obviamente que algumas pessoas vão dizer, ah, mas a concessionária tal criou um problema. É a concessionária, não a motorra. A motorra troca. Então, a dica que eu dou. Amiguinhos, comprou uma BMW, é porque você tem dinheiro. Você não é pobre. Não existe pobre que compra a BMW. Se você comprou uma BMW, você tem dinheiro para manter uma BMW e você não é pobre. Visto que, não sendo pobre, você comprou uma BMW de 140 mil reais. Você vai fazer uma economia de palito de mil reais na troca do óleo e do filtro de óleo? Não. Então, faça valer o seu dinheiro. A cada 5 mil quilômetros, você vai pegar a sua linda R1250, vai levar na concessionária e vai trocar o óleo e o filtro de óleo. Acabou. E aí, daqui a mais 5 mil quilômetros, aí você leva para a revisão, em garantia. Mas, tio Chico, por que você está dizendo que é 10 mil? Para você manter o seu motor extremamente eficiente e preservado, visto que você gastou 140 mil reais nesta moto. É o preço de um apartamento popular. Então, não faz sentido essa economia de palito para quem tem muito dinheiro. Quem faz essa economia tem outro nome. É burro. É estúpido. É simples. Eu não enxergo de outra forma. Agora, vamos descer um pouco o patamar. Estou falando de BMW. Vou para uma moto da Honda, a mais baratinha. A mais baratinha é o que não é barato, pelo amor de Deus. 20 mil reais. A mais popular do Brasil, CG. Vamos lá para a gente poder falar para todo mundo? Vamos agora descer. Descemos o sarrafo lá. Desceu muito, hein? De 140 para 20 mil, que é caro. Aí você, amiguinho brasileiro, trabalhador, aí você fala, vai lá. Pô, eu troco óleo a cada... Vou trocar óleo a cada 6 mil. Que eu acho que a Honda pede para trocar a cada 6 mil. Aí você pensa assim, pô, eu vou esperar chegar aos 6 mil? Não, amiguinho. Troca com 3. Eu sei que a galera que trabalha, a roda troca a cada mil. Mas aí o que você faz? Bota um óleo melhor. Troca a cada 3 mil. Aqui, ó. Tem o Shell Advance. Bota um óleo bom. Um óleo que tem todas as propriedades. Os aditivos. Aquela peliculazinha que você sempre vai manter o motor. sem precisar botar aqueles aditivos para você evitar o atrito das peças. Você gasta mais dinheiro colocando aquela bosta. Não precisa. Você bota um óleo bom que já tem esses aditivos. E aí você bota um óleo bom, troca com 3 mil. Não precisa esperar até os 6. Eu sei que essa galera de moto menor não faz isso. Mas também não precisa trocar com mil. Mas a galera, quanto mais caro a moto vai ficando, a galera vai acreditando. Não, eu posso trocar a cada 12 mil. Que agora tem gente que está achando que é para trocar com 16 na realidade da Triumph. Não é isso, galera. É para trocar o óleo antes. A revisão é com 16, mas a troca é antecipada. Por quê? Porque a galera não lê. A galera não se informa. A galera não vê. Hoje nós temos informações de mecânicos. As próprias empresas de óleo, elas informam. Tem lá as informações. Óleo deve ser trocado a cada 6 meses ou a quilometragem informada pelo fabricante. Mas 6 meses. Quando chega aos 6 meses, repito, abriu o frasquinho e o óleo já está oxidando. Depois de 6 meses, o processo se acentua. Está lá o óleo oxidando dentro do seu motor e o óleo já tem os contaminantes. Então, poxa, não faça economia de palito com a sua moto. Não faça esse tipo de economia. Troca o óleo. Óleo e filtro. Principalmente para a galera que gasta uma pá de dinheiro, mais de 100 mil reais numa moto. Quem gasta mais de 100 mil reais numa moto não é pobre. Visto, então, que pode gastar mil reais na troca de um óleo com filtro. Porque você vai preservar mais o motor. infelizmente tem muita gente que tem uma alma de pobre. Não é pobre, mas tem uma alma de pobre. Não, eu não vou gastar esse dinheiro. Por quê? Está dizendo lá que é... E para os canceladores, vão tudo para o inferno, tá? Porque eu não gosto que eu chamo de pobre. Vão tudo para o inferno. Não vou se lascar. Não tenho medo de ser cancelado por isso, não. Quem não tem dinheiro é pobre mesmo. E quem é rico e fica fazendo essa economia tem mente de pobre. Aí o caboclo vai, olha para lá, para a garrafa, não, é para trocar... Não, para a garrafa não, para o manual. 16 mil quilômetros ou 10 mil quilômetros. Aí o cara não vê que o óleo tem que trocar cada seis meses. Aí vem e me critica dizendo quer dizer que você sabe mais do que o engenheiro? Eu não. Não estou nem criticando o engenheiro. Eu estou dando essa dica. Você quer seguir? Segue. Não quer? Problema seu. Segue.